De todos os doentes que tenho e já são muitos, é relativamente comum ouvir a seguinte frase Ah senhor doutor, eu sou uma pessoa com muitos nervos Ainda não me lembro de nenhum doente que tenha chegado ao consultório e tenha-me dito Oh doutor, eu nem percebo porque isto está a acontecer, eu até sou uma pessoa muito calma Ainda não tive nenhum doente assim Parece que o nosso povo de uma forma muito especial, eu não sei se é uma particularidade do nosso povo lusitano Mas costumamos ser bastante ansiosos, bastante nervosos E eu me incluo nesse grupo Mas deixe-me ver se eu não tiro a prova dos nove, pode ser que eu esteja presente diante de uma congregação que tem uma atitude diferente Os irmãos aqui que já tiveram alguma dificuldade com ansiedade, levantem a sua mão por favor E eu sou o primeiro a levantar, já teve problemas com ansiedade Ficou ansioso, ficou nervoso, teve dificuldade às vezes em dormir, etc Olha, pelos vistos há muita gente nervosa na igreja também Pois é irmãos A nossa mensagem de hoje então tem a ver consigo e tem a ver comigo Porque o tema da nossa mensagem de hoje é vencendo a ansiedade Tentando ultrapassar esta dificuldade Eu queria começar com uma imagem para os irmãos Talvez não seja a imagem mais habitual que se mostra na igreja Mas se o Gabriel poder ajudar-me Há vantagens e desvantagens em ter um pastor que é médico Uma delas é esta, é que de vez em quando parece que as mensagens são assim Meio mensagem, meio aula de física, química, biologia, etc Eu não vou dar aqui uma lição aos irmãos sobre o cérebro Mas eu queria perguntar se você sabia Se sabia o que acontece com o seu corpo quando você fica nervoso Se tinha uma ideia do que acontece consigo quando está em stress Quando você fica ansioso A principal reação do seu organismo dá-se aqui a nível do cérebro É aqui que são libertadas as substâncias que preparam o seu corpo Que preparam-no ou preparam-na para reagir diante da situação de ansiedade Pode ser um simples susto que levou no trânsito Porque alguém cortou à sua frente Pode ser um barulho mais alto que você não estava à espera Ou pode ser uma preocupação relativa ao trabalho, à família Seja ela qual for Isto provoca a ansiedade e a ansiedade faz despertar no nosso cérebro A libertação de uma série de substâncias Estas substâncias aumentam a sua pressão arterial Essencialmente a custo da rapidez do batimento cardíaco O seu coração começa a bater mais depressa Você sente o coração a bater mais depressa E a sua tensão fica mais alta Você hiperventila Significa que começa a respirar Ou a fazer movimentos respiratórios mais rápidos e mais superficiais O sangue O sangue do seu corpo é desviado essencialmente para os músculos O que diminui a atividade, por exemplo, dos intestinos ou dos rins Que também precisavam deles Há um aumento da sua atividade cerebral A sua cabeça fica extremamente atenta e preparada para poder reagir A sua boca tem a tendência de ficar seca E aparece aquele famoso nó na garganta Os efeitos principais da ansiedade têm a ver com o aumento da produção de açúcar Você fica com muito açúcar a circular e isso não é bom, não lhe faz bem Você produz uma opção de corpos cetônicos que são substâncias tóxicas Que vão prejudicar o seu organismo e as suas células Você agride principalmente o seu estômago Ficando mais suscetível a gastritis e úlceras gástricas Você aumenta a produção de ureia O que prejudica os seus rins e o sistema urinário Você liberta ácidos gordos na sua corrente sanguínea O que quer dizer que o colesterol vai disparar E vai facilitar o surgimento, por exemplo, de tromboses Infartes do coração, etc e tal Isto tudo com uma diminuição das suas defesas imunológicas O que quer dizer que fica mais suscetível a infecções Perda de apetite, ilusões do seu estômago Que maravilha, não é, irmãos? A ansiedade traz-lhe tudo isto O que quer dizer que Ela parece que não é grandes coisas em termos de vantagem para nós Quero fazer um breve teste com o irmão Tenha a sua Bíblia à mão Então vamos fazer o seguinte Toda a gente pega a sua Bíblia Eu quero ver os irmãos levantando as suas Bíblias no ar Oh, que maravilha! É tão fácil, não é? Não há dificuldade nenhuma Não, não, não mandei baixar, irmãos Continue com a sua Bíblia no ar Não é? É tão fácil levantar as Bíblias Eu fico feliz que os irmãos tragam as suas Ai, tem gente até tão tecnológica que não traz Bíblia Traz tais tablets, não é? E é bonito, enfim E alguns, se calhar, vão trazer o telemóvel Não baixe a sua mão Você está assegurando a sua Bíblia no ar Eu fico feliz porque isto é uma imagem bonita Devíamos ter aproveitado aqui para tirar uma fotografia dos irmãos todos com a Bíblia na mão, não é? E eu lhe pergunto A sua Bíblia é difícil de segurar no ar? Não, não é, não é? Você está a assegurar a Bíblia sem grandes dificuldades Eu já começo a ver alguns irmãos a ficarem ansiosos Não é? Vamos ficar com a Bíblia levantada, não é? Isto é bom para que o irmão possa mostrar que tem força no seu braço Já está a começar a pesar a sua Bíblia? Não me diga Será que podemos ficar assim até o fim do culto? Em honra ao Senhor? Levantar a sua palavra e dizer Nós amamos a tua palavra? Será que o irmão consegue? Ficar até o fim do culto com a Bíblia levantada na mão? Já começou a pesar o seu braço? Já começou a dar alguma dificuldade? Ok, meu irmão, eu acho que já chega Pode baixar Para os irmãos não ficarem nervosos Isto é uma ilustração simples, irmãos Mas quer transmitir uma verdade A Bíblia não pesa muito Você pode levantá-la sem dificuldade Mas ao fim de 10 minutos Ela vai começar a pesar mais E eu garanto-lhe que ao fim de meia hora Vai começar a ser uma verdadeira tortura Os seus músculos vão começar a doer intensamente Você vai começar a ter queimbras Vai começar a hiperventilar Vai começar a ficar nervoso Mais ainda Porque aquilo começa a ser um peso muito grande para si Meus irmãos, o que eu estou tentando transmitir é o seguinte No que diz respeito à ansiedade E a todo o mal que ela nos faz Nós podemos lidar com uma pequena dose de ansiedade E todos nós precisamos de alguma maneira Reagir a estas situações E estes fardos às vezes Não são muito pesados no princípio São situações que nos inquietam Mas a gente aguenta bem Mas à medida que o tempo vai passando Elas vão ficando cada vez mais pesadas E quanto mais nós quisermos carregar estas coisas Mais peso elas vão representar para nós Até o dia ou até a hora Em que aquele peso, aquela angústia, aquela ansiedade É tão grande, tão grande que você acha que vai desesperar Não consegue mais segurar Se eu quisesse fazer o teste ao extremo Nós íamos manter as Bíblias aqui levantadas Até ver o último irmão que ficava com ela no ar Mas não vamos fazê-lo Mas eu acho que o irmão já entendeu Um dos grandes pregadores batistas do século passado Ele dizia que a ansiedade não esvazia o sofrimento Apenas esvazia a força A ansiedade não esvazia o sofrimento de amanhã O que ela esvazia é a força de hoje A Organização Mundial de Saúde diz que A ansiedade é a doença do século XXI E cada vez mais pessoas vão precisar tratar dela E do ponto de vista bíblico, irmãos O que é que nós lemos a respeito da ansiedade? O que é que a Bíblia nos dá como base Para nós vencermos a ansiedade? Temos que entender, irmão, que a ansiedade é um problema Para as nossas vidas E não é um problema só per si É porque a ansiedade, biblicamente falando Ela nos prejudica porque ela causa uma série de outros pecados Penso comigo brevemente Ansiedade em relação às finanças Uma pessoa ansiosa em relação às finanças Começa a ter uma série de outras reações Muitas vezes a ansiedade em relação às finanças Dá origem à cobiça Dá origem à ganância Dá origem à falta de capacidade de ajudar aos outros Pode até levar ao roubo A ansiedade em relação às finanças A ansiedade em relação ao sucesso Quando alguém está muito ansioso em ser bem sucedido Seja no trabalho ou seja nos estudos Aquilo toma conta de si e há uma grande ansiedade Para que aquilo corra tudo bem Normalmente leva a pessoa à irritação Ao mau humor À rispidez E muitas vezes à má educação A pessoa responde mal Por causa da sua ansiedade A ansiedade em relação aos relacionamentos Leva muitas pessoas a se fecharem A se retraírem A se isolarem Têm dificuldades em se relacionar Ficam nervosos em relação a se relacionar E acabam se fechando em si e fechando o mundo lá de fora Ansiedades em relação ao confronto Às vezes precisamos tratar de uma situação Falar com alguém sobre uma coisa Ficamos tão ansiosos em relação àquilo Que depois encobrimos a verdade E às vezes até mentimos Ansiedade em relação à nossa saúde Leva muitas vezes à depressão E uma série de doenças psicossomáticas Eu tenho um doente jovem Que vai à consulta com muita frequência Que já fez tudo o que havia de exames para fazer Vinte e poucos anos Tudo está perfeitamente bem com ele Não há absolutamente nenhuma dificuldade Mas ele volta vez após vez Com uma nova lista de sintomas Não tem nenhuma razão de ser Estão na cabeça dele Mas está cheio de ansiedade por causa daquilo A ansiedade em relação ao futuro Pode levar muitas vezes à timidez À fuga E não poucas pessoas Ao próprio suicídio O Senhor Jesus falou de uma forma Muito direta e específica Sobre a ansiedade Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 Os versículos chaves No qual o Senhor Jesus nos fala Sobre a ansiedade São os versículos capítulo 6 De Mateus de 25 a 34 O Senhor está falando sobre Ansiedade prática Não está falando em filosofia Não são pensamentos Complicados de acompanhar Jesus está falando sobre Aquelas coisas que nos acompanham diariamente Quando nós lemos este texto Nós percebemos qual é o problema Da nossa ansiedade Veja lá irmão Mateus 6 De 25 a 34 Lemos assim Por isso vos digo Não andeis cuidadosos Quanto à vossa vida Pelo que a vez de comer Ou pelo que a vez de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que a vez de vestir Não é a vida mais que o mantimento? Não é o corpo mais do que o vestido? Olhar para as aves do céu Não semeiam Não cegam Não a juntam em celeiros E vosso Pai Celestial as alimenta Não tendes vós Muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá Com todos os seus cuidados Acrescentar um côvodo À sua estatura E quanto ao vestido Por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo Eles crescem Não trabalham nem fiam E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer um deles Pois se Deus Assim veste a erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno Não vos vestirá muito mais A vós homens de pouca fé Não andeis pois ansiosos Dizendo que comeremos Ou que beberemos Ou com o que nos vestiremos Porque todas estas coisas Os gentios procuram De certo vosso Pai Celestial Bem sabe que necessitais Todas estas coisas Mas buscai primeiro O Reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta a cada dia O seu mal O que Jesus nos dá aqui Irmãos É o diagnóstico Do problema da ansiedade O que ele nos mostra É que a raiz Da nossa ansiedade É a falta De confiança Nas promessas Que o Senhor Nos deu A ansiedade É a falta De confiança Em tudo aquilo Que o Senhor Disse que é E em tudo aquilo Que ele disse Que faria Por nós A ansiedade É como Uma espécie de nevoeiro É como uma espécie De lama Que é lançada Sobre o parabrisas Do nosso carro Imagina que o irmão Está andando Num caminho de lama E está ali com dificuldade Chove O caminho está todo ilameado E de repente A pessoa da frente Não é Derrapa Numa poça de lama E vem aquele jato de lama E suja todo o seu parabrisa Você não consegue ver Mais nada à frente Eu pergunto A estrada deixou de estar lá? Você deixou de estar No caminho certo? Simplesmente por causa Da lama que está ali Que impede que você veja O que está à sua frente Será que aquilo Tudo que estava à frente Desapareceu? Deixou de existir? Você não tem mais Um caminho a seguir? Não tem mais uma meta A alcançar? O destino para onde você ia Simplesmente se evaporou? Não Há apenas lama Que impede de ver o caminho O que precisa é tirar aquela lama E assim que tirar a lama Você vai ver que afinal Ainda há caminho pela frente Afinal ainda há Um destino a alcançar Afinal ainda há um rumo Para seguir O que a ansiedade faz É exatamente isto Ela fecha a nossa visão Para a realidade Do nosso Deus Ela impede-nos De perceber Aquilo que existe E aquilo que o Senhor Representa para nós Note bem meu irmão A palavra de Deus Não nos diz Que nós não vamos Nunca ter estas dificuldades Veja o que Eu vou mostrar Uma série de textos Aos irmãos Os irmãos Mantenham a Bíblia aberta Em Mateus capítulo 6 Mas poderão acompanhar aqui Veja o que o salmista diz Aqui neste salmo Em qualquer tempo Em que eu temer Confiarei em ti Presta atenção irmãos O salmista não está Dando aqui uma Ele não tem aqui Um discurso machista Ele não é aqui O machão latino Que diz assim Ora Eu nunca tenho medo Medo Não sei o que é isto Isto não está no meu dicionário Não é isso que ele diz Ele de vez em quando teme Porque todos nós tememos De vez em quando Ele de vez em quando Se assusta Porque todos nós De vez em quando Nos assustamos Mas ele diz assim Em qualquer tempo Em qualquer momento Em qualquer ocasião Que o medo me atacar Eu sei o que fazer E a solução Não é tentar lutar Contra o medo em si Mas é positivamente Confiar no Senhor É saber que este medo Esta ansiedade que veio É para atrapalhar a minha visão E não me deixar ver Onde é que o meu Senhor está Em qualquer tempo Que o medo me atacar Vou confiar no Senhor Os irmãos Se eu não me engano Hoje na classe dos adultos Estavam estudando Primeira de Pedro E viram o capítulo 5 Não foi? Lembram-se o que é Que está lá escrito O que é que Pedro escreveu Na primeira carta de Pedro 5, 7 Ele diz Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado De vós Veja irmãos Pedro não está dizendo Que os crentes Não ficam ansiosos Ele é realista Ele sabe que nós De vez em quando Ficamos ansiosos Eu lendo este versículo Até parece-me perceber Que Pedro está falando Para pessoas Que até têm bastante ansiedade Porque ele não fala De uma pequena ansiedade Ele diz Lançando toda a vossa ansiedade Ou seja Parece que é bastante Mas ele dá uma orientação Clara aos crentes A que escreve Ele diz Nós como crentes Ainda somos pessoas E no mundo em que vivemos Ainda ficamos ansiosos Mas na hora em que A ansiedade vem sobre nós O que nós temos que fazer É pegar nela E lançá-la no lugar certo Não é ficar a segurar Lembra-se outra vez Da experiência Você fica a segurar Acontece o quê? No princípio é tudo fácil Não é? É só sorriso e alegria Mas daqui a bocado Começa a pesar Nós não fomos feitos Irmãos Para carregar essa ansiedade Acabei de vos dizer Que do ponto de vista físico Ela vai estragando o seu corpo Vai danificando a sua saúde Então não carregue Aquilo que não pode carregar Não suporta aquilo Que não pode suportar Coloque no lugar certo Quando as ansiedades vierem Nós lançamos sobre o Senhor A nossa luta contra a ansiedade Irmãos É na verdade Uma luta a favor da fé A nossa luta contra a ansiedade Não é feita Concentrando-me negativamente Naquilo que está errado Ou concentrando-me negativamente Naquilo que me provoca a ansiedade Mas é concentrando-me positivamente No Senhor Se eu tentar contrariar a ansiedade Sem colocar a fé em Jesus Eu não vou conseguir chegar lá Mas é recordando Que eu tenho uma razão Para confiar Vamos recordar Irmãos Os irmãos estão com a Bíblia aberta Mas também vai aparecer aqui O texto em que Jesus está falando Ele dizia A vida e o corpo São muito mais Do que a roupa e a comida Ele está dizendo Aos seus discípulos E a nós também Se o Senhor lhe dá vida E lhe dá um corpo E se a vida e o corpo São tão mais importantes Do que a roupa e a comida Porquê que você fica Tão ansioso Em relação a estas coisas Aquilo que o Senhor tem nos permitido E aquilo que Ele tem nos dado É muito maior Muito mais valioso Do que aquilo que porventura Provoca algum tipo De ansiedade em nós O que nós precisamos fazer É lembrar disto É recordar Porque a palavra do Senhor Nos ajuda a fazê-lo No versículo 27 Versículo seguinte O Senhor está falando Fazendo a comparação Ele diz Deus alimenta as aves do céu E elas não precisam trabalhar E nem construir celeiros Mas estão bem alimentadinhas É irmãos Tem uns pombos lá Perto da minha casa Que me dão muito trabalho Eu moro no último andar E eles Às vezes às quatro da manhã Põem-se a arrulhar E lá tem que acordar Não é? É uma angústia Mas aqueles pombinhos Andam sempre gordinhos Irmãos Não estão magrinhos Nem doentes São aves que andam por aí A passear E a voar sobre os céus E parece que o Senhor Toma muito bem conta delas Será que nós não valemos mais Do que estas aves Que são alimentadas pelo Senhor? Deus veste as flores do campo E as ervas Todos nós gostamos de ver Não é? As plantas Todos nós gostamos de ter flores Lá em casa Alguns irmãos fazem Arranjos bonitos Não é? As irmãs principalmente Gostam de investir Às vezes eu chego em algumas casas E são as varandas As marquises Cheias de plantas E de flores Às vezes quando não temos muito espaço Para ter as plantas Nós pintamos Não é? Temos gente aqui que pinta muito bem Pinta os quadros com as flores Então a gente põe lá Que é para a gente lembrar Porquê? Porque as cores das plantas São lindíssimas Não é irmãos? São maravilhosas Que cores fantásticas Que brilho Que textura Nós encontramos nas flores E andamos nós ansiosos E o Senhor diz Estas flores duram Dias Não é? Às vezes vão florir Tão pouco tempo E vocês estão tão ansiosos Então O Senhor está nos falando A respeito do seu cuidado Como pai Na continuação do texto Ele vai nos mostrar A respeito do seu cuidado No versículo 31 E 32 O Senhor é pai Será que ele não vai se preocupar Com os seus filhos? Ele é aquele que está Atento Às nossas necessidades E a solução então Que ele traz para nós Não é que nós fiquemos Ansiosos em relação A estas coisas Mas nós lembremos De buscar primeiro O reino do Senhor Mais uma vez irmãos A nossa luta Contra a ansiedade Não se dá Quando nós Tentamos Lutar contra ela Mas nos aproximando Do Senhor Quanto mais perto Eu estiver do pai Menos dificuldade Eu vou ter Com estas Questões Que vão surgindo No dia a dia É impressionante irmãos Mas quanto mais perto Eu estiver do Senhor Menos Espaço As ansiedades Terão na minha vida É verdade irmãos É verdade É o ensino bíblico É a verdade E se calhar Muitos dos irmãos aqui Sabem isso Porque já experimentaram Quando nós Nos afastamos do Senhor Quanto mais longe Estivermos dele Maior a ansiedade Mais difícil Vai ser lutar Contra estas pressões Que vêm sobre nós Às vezes Nos preocupamos Com aqueles irmãos Que ficam impossibilitados De vir À igreja Não é só porque nós Queremos números Para encher os bancos Irmãos É porque sabemos Quando perdemos A possibilidade De estar junto Com os irmãos Em comunhão De ouvir a palavra De nos Edificarmos uns aos outros Mais facilmente O inimigo vai tomar Conta das nossas mentes Mais facilmente Ele faz crescer A ansiedade em nós E ele mente À nossa mente Dizendo Não vale a pena Não vale a pena Lá ir O que é que vais lá fazer Não há vantagem nenhuma Em participares do culto Porque ele sabe Que à medida que nós Chegamos à casa do Senhor E a sua palavra Fala conosco Desperta em nós O desejo De lermos De estudarmos De orarmos De meditarmos E à medida que nós Fazemos isso Irmãos Nós vamos ficando Mais perto do Senhor E o espaço Da ansiedade Na nossa vida Vai encurtando Quero compartilhar Com os irmãos A sua palavra Quero que os irmãos Prestem atenção Nestes textos Que vão aparecer aqui E se algum deles For adaptado À sua situação E à sua necessidade Que o Senhor Possa abençoá-lo Nesta manhã Está ansioso Em relação ao futuro Todos nós ficamos Todos nós temos Alguma ansiedade Nós temos irmãos Que estão No subsídio De desemprego E vão contando Os dias e os meses E sabe Algum dia isto vai acabar E como é que vai ser Estamos ansiosos Quanto ao futuro Irmãos Alguma ansiedade Quanto ao futuro É quase que natural Veja o que Isaías escreveu Não temas Porque eu Sou contigo Não te assombres Porque eu Sou teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Irmãos Que descanso Saber que não é A minha força Não é a minha justiça Não é a minha capacidade Mas o Senhor É capaz de me declarar Com forma tão direta Eu sou contigo Eu sou teu Deus Eu te fortaleço Agora é claro Irmãos O Senhor não nos fortalece Contra a nossa vontade Ele não nos vai forçar A sua vontade Não nos vai forçar A sua justiça Nós temos que nos aproximar dele É à medida que nós Estamos perto dele Que tudo isto Que nós estamos aqui vendo Torna-se verdade Prática Nas nossas vidas Está ansioso Em relação ao seu testemunho Eu às vezes falo Com alguns irmãos Acho bonito Principalmente alguns Dos novos convertidos Querem falar de Jesus Mas às vezes Sentem-se ainda Imperparados É pastor Mas se eu for dizer Eu ainda não sei responder Todas as coisas E se calhar As pessoas vão colocar Perguntas que eu não sei fazer É uma artimanha do inimigo Ele quer que nós Deixemos de falar O irmão não precisa ser Um perito em teologia Para dar o seu testemunho De fé O que o Senhor nos chama Era para que nós transmitamos Ele disse Sereis minhas testemunhas O que é que Deus tem feito Na sua vida É isso que você tem que falar Olha Jesus na minha vida Tem sido isto Ouça o que Isaías diz também Ele falou a respeito Ele transmitiu Aquilo que o Senhor lhe disse Assim será a minha palavra Que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo Para que a enviei Meu irmão creia Usa a palavra do Senhor Conhece só um versículo Então cite o versículo Que conhece Se conhece só um Está na hora de decorar mais A Bíblia tem muitos versículos Para você decorar Quer saber quais seriam Os melhores para você decorar Venha ter connosco A gente pode dar uma boa lista Mas há tanto Que nós podemos transmitir A respeito daquilo Que é a palavra do Senhor O Senhor é que nos disse Que quando nós Déssemos o nosso testemunho Dele em público Ele nos honraria Então não fique Amedrontado Não tenha receio Exponha o seu testemunho E deixe que ele vai Fazer a sua parte Porque a semente Da palavra do Senhor Não volta vazia Está ansioso Porque se sente fraco Sente-se fraco Parece que isto é Uma epidemia No nosso país Hoje em dia Muitas vezes Eu ouço as pessoas Me dizendo Sinto-me fraco Nunca me senti assim Na vida Sempre fui considerado Uma pessoa forte E parece que agora Não consigo Veja o que Paulo disse Irmãos Foi a resposta Que Deus lhe deu Quando Paulo percebeu A sua fraqueza Mas Deus também lhe disse Algo extraordinário A minha graça A minha graça Te basta Significa A minha graça É suficiente Não precisas Mais nada O meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza De boa sorte Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder de Cristo Oh meus irmãos Este é um dos paradoxos Que a palavra de Deus Nos ensina O mundo hoje em dia Diz que o homem E a mulher Para poder triunfar Tem que ser forte Tem que mostrar sempre Uma cara superior Não, eu Aqui o meu currículo Não é Não baixo a cabeça A ninguém Sei tudo Todas as respostas Todas as coisas Oh meu irmão Graças a Deus Nós não precisamos ser assim Porque se fosse Para nós sermos Assim se calhar Muitos não conseguiríamos Chegar lá Mas o Senhor Nos diz que é Quando nós nos sentimos Fraquinhos Nós ficamos mais dependentes Damos mais espaço Para que Ele faça As coisas em nós E elas vão funcionar melhor Às vezes é Quando nós nos sentimos Muito seguros E tranquilos Daquilo que somos E podemos fazer É que as coisas Não correm bem Precisamos entender Que aquilo que nos basta É a graça do Senhor E não a nossa força Está ansioso Em relação às próximas Decisões que vai tomar E o pastor Nem sabe as decisões Que eu tenho que tomar O pastor Nem imagina As decisões Que eu tenho que tomar São decisões tremendas Vou mudar a minha vida Completamente Eu não sei Há boas coisas E más coisas Dos dois lados Como é que eu vou saber O salmista dizia O salmista dizia o seguinte Irmãos Salmo 32.8 Instruir-te-ei E ensinar-te-ei O caminho que deves seguir Guiar-te-ei Com os meus olhos Oh irmãos Eu fico sempre impressionado Como a palavra do Senhor Nos responde a tudo Que a gente precisa Realmente de resposta Não tem dúvidas Em relação às decisões Que vai tomar Então busca o Senhor Busca o Senhor Meu irmão Ele instrui Ele orienta Agora o Senhor Não vai trabalhar consigo Através do horóscopo Que vai sair no jornal amanhã Não vai Não vai irmão Digo-lhe já que não vai Não é essa a forma Do Senhor trabalhar Ele não lhe vai dar orientação Através do personagem da novela Não vai lhe dar orientação assim Mas ele fez questão De colocar na sua mão 66 livros Bastante não é? É bastante Estão aí Para que você possa encontrar A instrução do Senhor Ah pastor mas isto aqui Pode-me dizer Qual é a decisão Que eu tenho que tomar Em relação a uma profissão Até pode irmãos Até pode Até pode Eu lembro muito bem De uma oportunidade profissional Que tive E tive que colocar Na presença do Senhor E lendo a palavra A resposta veio ali Clara Meu irmão Foi a minha Eu não posso transmitir Para si Porque você vai ter A sua experiência com Deus Mas nós Temos que confiar E em vez de ficarmos Tão frustrados E abalados Por causa dessa decisão Crer que o nosso Deus É aquele que nos orienta Está Ansioso em relação Aos seus oponentes Ei pastor Tem gente que tem se levantado Contra mim Pastor nem imagina Isto lá no trabalho Está a ser muito complicado Bem o apóstolo Paulo Dizia o seguinte Na carta aos Romanos 831 Se Deus é por nós Deus é por nós Quem será contra nós Oh meu irmão Pode ser o chefe Pode ser o diretor Pode ser quem seja Confie no Senhor Procure a Ele Porque se Deus Estiver com você Então você é a maioria Não interessa Se o outro lado Tem muita força Isto é A confiança Que nós temos que ter Na palavra Que o Senhor nos dá Está ansioso Em relação ao futuro Dos seus amados Às vezes nós ficamos Preocupados com aquelas Pessoas que amamos Os pais hoje Olham para os seus filhos E dizem O que é que vai ser Dos nossos filhos Qual é o futuro Dos nossos filhos Qual é o futuro Dos nossos jovens O que é que vai acontecer Com eles O Senhor Jesus Em Mateus capítulo 7 Dizia Se vós pois sendo maus Sabeis dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais Vosso pai que está nos céus Dará bem Bens aos que lhes pedirem Está ansioso Em relação ao futuro Do seu filho Olha eu também estou Mas em vez de ficar nervoso Irmãos Que não vai ajudar Absolutamente nada Eu tenho que lembrar Que Deus também é pai deles Que Deus também os ama E os recursos que ele tem São muito maiores Do que os meus Então todos os dias de manhã Eu peço ao Senhor Toma conta dos meus filhos Protege-os Guarda os demais influências Abençoa-os aonde estão Que eles possam ter hoje Uma experiência clara contigo Peço que Deus os oriente Em relação ao seu futuro Ao seu casamento Ao seu trabalho Essa é a minha função Como pai Irmãos O resto eu tenho que depositar Nas mãos do Senhor Porque a ansiedade Não vai me ajudar Está ansioso Em relação à doença Às dificuldades físicas Que podem acontecer O apóstolo Paulo Na carta aos romanos Dizia assim Capítulo 5 E não somente isto Mas também nos gloriamos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz a paciência A paciência A experiência A experiência A esperança E a esperança Não traz confusão Porquanto o amor de Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Meus irmãos Mesmo no meio Da dificuldade física Nós podemos encontrar Paz no Senhor E muitos têm tido Esta experiência Ao longo das suas vidas Não estou dizendo Que ela seja fácil Não estou dizendo Que ela seja simples Mas quando nós Tiramos o foco Daquilo que nos angustia E o colocamos no Pai Ele pode nos trazer A sua paz Está ansioso Em relação à idade Hoje em dia Vivemos cada vez mais E às vezes À medida que a idade Vai avançando As pessoas dizem Isto é só dificuldade À medida que a idade Vai chegando Vejam lá irmãos Aqui o que está Na palavra do Senhor Em Isaías capítulo 46 Até à velhice Eu serei o mesmo E ainda até às cãs Eu vos carregarei Eu vos fiz E eu vos levarei E eu vos trarei E eu vos livrarei O Senhor não promete Proteger apenas os jovens Meus irmãos Os deuses modernos É que só querem saber Dos jovens Os jovens Os bonitos Os fortes Mas o nosso irmão Toma conta de nós Até ao fim Seja ela Qual a idade for E ele diz aqui Que ele sustenta Em outro texto Que os irmãos conhecem Ele diz que Renova as forças Daquele que confia nele E estes vão correr E os jovens Se cansarão Mas aqueles que confiam No Senhor Não se cansarão Está ansioso Em relação à morte Por vezes parece que isso Traz alguma dificuldade Sobre nós Não se deixe dominar Por isso meu irmão A palavra do Senhor Nos diz que para nós A morte vai ser um Fechar os olhos aqui E abri-los na presença Do Senhor Paulo aos romanos Dizia o seguinte Porque nenhum de nós Vive para si Nenhum morre para si Se vivemos para o Senhor Vivemos Se morremos para o Senhor Morremos De sorte que Vivamos ou morramos Somos do Senhor Porque para isto Cristo morreu E ressurgiu E tornou a viver Para ser Senhor Tanto dos mortos Quanto dos vivos Um dia irmãos Se Jesus não voltar Todos nós teremos Que passar por esta experiência Mas quando esta hora Chegar irmãos É a hora de nós Descansarmos Mais uma vez E sempre Na fé Daquele que deu a sua vida E disse Aquele que crê em mim Jamais Morrerá Jamais Será separado de Deus Espiritualmente Nós somos vivos Nunca mais Seremos separados Do Senhor Então a nossa confiança É que ao fechar os olhos Aqui ao ser separado O corpo da alma O meu espírito Vai para a presença De Deus E a minha paz Vai estar com o Senhor Esta é a afirmação Da palavra Tem medo De naufragar Na sua fé Às vezes Nós temos receio E ouvimos uma palavra Como esta E dizemos Mas o pastor Disse que exatamente Eu tenho que estar firmado Na fé Mas e se a minha fé Fracassar? Na carta aos filipenses O apóstolo Paulo Dizia o seguinte Tendo certo Isto mesmo Que aquele que em vós Começou a boa obra A aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Meus irmãos Ele começou Ele vai terminar Porque aquilo que o Senhor Começa Ele sempre termina O escritor de Hebreus Dizia assim Portanto Pode também salvar Perfeitamente Os que por ele Se chegam a Deus Vivendo sempre Para interceder por eles O Senhor pode salvar Perfeitamente Sem falha A nossa única Obrigação e responsabilidade Aquilo que Ele nos chama A fazer É aproximarmos-nos Dele Meus irmãos Enquanto vivemos neste mundo Estamos sujeitos à ansiedade Mas nós podemos vencê-la Em nome de Jesus Podemos Pela palavra do Senhor Podemos Vamos parar de lutar Negativamente contra a ansiedade Não leva a lado nenhum Vamos parar de lutar Negativamente Nos concentrando nos problemas Vamos parar de lutar Olhando para pessoas E coisas Vamos lutar pela positiva Irmãos Vamos colocar os nossos olhos No Senhor Vamos nos aproximar Da Sua palavra Vamos chegar mais a Ele Porque à medida que estivermos com Ele Ele vai nos dar A vitória Sobre a ansiedade E em todas as coisas Seremos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Amém?